Não chora mais, daqui não dá pra te ouvir, por isso eu digo que Não chora mais, que daqui não dá pra te ouvir, eu digo que Não chora mais, daqui não dá pra te ouvir, por isso eu digo que Não chora mais E aí nocivão, forte abraço, cheira uma massa, e maluqueiro Nós tem pouco tempo pra ficar no ar, aí mano, vai deixar o comunicado aí, certo, que chegou até nós Não estamos aceitando aí os caras falando umas palavras deselegantes, certo? O que que tá acontecendo? Passa pra nós no entendimento e pergunta lá Se tem alguma coisa contra, manda atravessar, cancela, entendeu? Se é em música, você desenrola, vai pra cima Aí, se for alguma coisa pessoal, tá ligado, deixa que nós segue os trâmites Só descarrego pra cima dos emocionados, tem! Descarrego Ó quem voltou, doutor, tocando o terror, o dono do flow que atormenta Sigo na caça dos pelas, saco, espírito opaco, no mic não aguenta Falido na teta, até tenta, bater de frente, chumão, arrebenta Iniciante, iniciado, sou doutorado na guerra sangrenta Se tá famoso pra ter atenção, vacilão, mas tua lírica não representa Talvez seja a falta de essência do rap de rua dos anos 90 Inveja, veja acelerada, mas não rima nada na levada lenta Guerreiro quebrada, espada afiada, glock destravada, rajada violenta Só ponto 40, sente e aprende o que é rap pesado Respeita o legado de cada estado Só lula aciona, só tem monstro sagrado Arrombado, vai ser cobrado Tiro de pé no fuzil Cuidado que o crime arranca teu pote Molecote, respeita o Brasil Falador passa mal Judá suicida Chocachão pra caralho É pouco pra língua comprida Ataca a região, disciplina, visão, paloque na emoção Descarrego o canhão no pente e munição Cego pela ambição Status em troca da dor do irmão Bate cabeça ladrão, não Traga paz pra comunidade Tem menos, menos morrendo no morro Mais favela indo pra faculdade Queto precisa de ajuda Quanta calamidade Vocês querem viver de hipope Nós vivemos de realidade A quebra na queda do crack No queto mil mortos vivos Enquanto vocês proliferam Inveja na rima sem objetivo A desavança devora esperança Criança no estado vegetativo E esses prega ainda faz piada Com mina soro positivo Trap na júcula A rua cobra de Zé Corretivo Teu rap é tão singular Onde o estupro é coletivo Bandido boroca que choca Só com o soco do Tyson no ringue Sou de batalha, não joga toalha Navalha, retalha, rap xigling Nocivé bruto Família dos Pela de Luto Nocivé bruto Família dos Pela de Luto Nocivé bruto Família dos Pela de Luto Ensina pra essas crianças Como se faz o rap de adulto Acende o charuto na cara dos puto Rima de Naruto Rap não é produto Por isso que luto no doco Desfruto quebrada Reduto de maloca astuta Saboto escuto Cusão executo Mente do Judas Entrando em um encurto Fernando fumando Rimando Mandando mais de mil rimas Por minuto Nós queremos clássico Foda-se seu hit Respeita cada escola Respeita cada city Ratatá só tem bicho solto Nasce a vanu Por apetite Show monstro Rimando pesado no beat Falso pitbull vai virar hello kid Meu flow é Gonzaga O teu genival lacerta Praga do raga Na saga adaga Que apaga imbecis Mandando desmerda Já tentou Fama no brega Pensa que eu esqueci Se essa porra aí é rap Lepo Lepo É MC Retorno do samurai Bata ou sai Espada afiada Avisa o vacilão Ladão sem visão Tem cabeça cortada Malandro demais Que paga de clima Cadê teu time Só laranjada Visão de jatoba Dois pei pra tombar Na nossa quebrada Louco por fama Verme inflama Trama Inveja Nossa caminhada Não sabe tudo o que passei Quanto suor Derramei na estrada Na improvisada Granada sem pino Na decorada No flow assassino Conteúdo na rima Rara dispara Separa os homens Dos meninos Muda mais de mil Destino Longevidade Menos de visão A missão Não é pagar de melhor Só é tentar Passar uma visão Enquanto o rap Se ataca Com ideia fraca De leita vazia Mas uma mãe chora A morte do filho Que se foi Com microcefalia Odeia a cena De São Paulo Sangra a bandeira Sente o inox Estive chupando As bolas do Léo Pra ser chamado No rap box Um salve Pro da massa Rete Felp Fogo no finim Quer fama? Fala do Costa Oh Faz uma diz pra mim Se mata pra ter camarim Fama e as dama De passarela Mas Quem se mobiliza Pus evento Na favela Ramela Enquanto você tentava Ser a moda Em outro estilo Nós tava na rua Trampando Lutando De chavando Rap em quilo Parece uma bicha louca Bandido dos teclados Não tira nocivo da boca Esquece meu nome arrombado Acredita o bico Sai no retrato Libera o botico Só pra ter contrato Diz é proibido Mas eu não acato O mic eu ligo Caso assassinato Jogue nós a culpa Do anonimato Do teu som tão chato Com essa voz de pato Lock não canta nada Cara de puta safada Usa meu nome de escada Pagando de rebolada Nocivo manda rajada Rimando na bimbolada No pique da embolada Veneno vem na levada Respeita cada quebrada Poeta da madrugada Mandando rima pesada Sente a lírica afiada Sem disciplina Guilhotina Cabeça cortada Vai Bate cabeça Cusão Bate Bate cabeça Zoião Depois grava vídeo Cês explicando Peidando pro crime Com toba na mão Paga de bandidão Mata que mata Nem mosca é mentira Cuidado com suas palavras Na guerra da vida Também morre quem tanta tira Zé Povim tá na mira Conspira Ataca a vida pessoal Propagando uma xenofobia Motivando o ódio racial Respeita